Música Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você, com muita coisa bacana E no nosso quadro Falando de Moda, lá na Louvre, junto com a Lélia, vem aí dicas super interessantes E na Santa Lola você confere bota, bolsas e carteiras lindíssimas E na TSA tem promoção de camiseta polo, gente, imperdível No nosso quadro Organize, a Personal Organize, Sandra Borelli, traz dicas pra você manter a sua gaveta de lingerie sempre em ordem No nosso bloco Decore, Castelo Móveis e Decorações, já conta pra gente como será o mês de maio com a quinzena de aniversário Na Pro House, nós vamos falar daquela cama reclinável maravilhosa No nosso quadro com o chefe, Almir Rodrigues, traz uma receita maravilhosa Filé mignon recheado com presunto parma No nosso quadro Autoescolha, Alpinea Fiat, de Ribeirão Preto, já fala sobre a grande oportunidade que vai acontecer na Agri Show E mais, você confere a inauguração do crematório Pet Prever Agora, nós começamos sabendo tudo o que vai acontecer esta semana No nosso quadro Agenda com Amir Kalil Neste dia 29 de abril, tem um Hockey da Fortuna em dois locais O primeiro, às 12 horas, no String Palace Hotel, que dispensa comentários na sua gastronomia Será em benefício à Biblioteca Altino Arantes Na residência que foi da sinhazinha Junqueira e do seu Quito Junqueira Que é uma casa lindíssima, quem não conhece deve conhecer Por sinal, vai ser restaurada, vai ter um prédio maravilhoso, com uma tecnologia perfeita Prestigie que esse dinheiro já é para ajudar a começar as reformas e a restauração Da Biblioteca Altino Arantes, bem em frente à Praça XV No Espaço Zavagna, ali no comecinho da Rua Bernardino de Campos Quase esquina com Rua Amador Bueno Tem um Hockey da Fortuna comandado por Sérgio Zavagna Com o cerimonial de Carminha 3 Sérgio também é muito organizado, uma festa muito bonita E vai ter sorteios de prêmios Olhem bem embaixo do prato, hein? Ô maravilha! Nos dias 3, 4 e 5 de maio, Avenida 9 de Julho Esquina Camarcon de Salgado ficará congestionada É o Brechique O brechó da solidariedade do Padre João Rípoly Gente, quem não conhece, deve ir conhecer o que é o Brechique As voluntárias do Padre João recolhem material para a cidade inteira Todo mundo doa prato, garfo, roupa, tapete, sofá O que você quiser, você pode doar Depois elas ficam lá quase um mês Por sinal, já estão lá na casa da dona Marilena e o Samuel Serra Já organizando Fica uma loja de departamentos É muito bacana, é muito legal E os preços são convidativos Por sinal, muitas peças que estão aqui nesse apartamento Foi comprado no Brechique Vale a pena ir conhecer o Brechique Dia 3, 4 e 5 Na Avenida 9 de Julho Esquina com Rua Marconte Salgado Bem ao lado da Clube TV Neste dia 4 de maio Inicia a festa de Santa Rita de Cássia Lá na paróquia no Jardim Independência Eu não perco um ano Começa dia 4, 5, 6 Depois todos os finais de semana Até o dia 22 de maio Que é o dia de Santa Rita É uma padroeira fantástica Uma pessoa que faz muitos milagres Muita gente deve muito a Santa Rita Dia 22 tem a Missa das Rosas Vários horários, é lindo Mas dia 4 começa a quermesse Tem a quiçoba, tem cachorro quente É uma delícia Tudo muito bem feito Tudo com muito amor Vale a pena ir à quermesse de Santa Rita No Jardim Independência Dia 6 de maio Tem porco no rolete Do Roter Club Entre Rios Em benefício a várias entidades Melhores informações 3621-2201 Na Abraça Associação Brasileira de Combate ao Câncer Infantil e Adulto Semana que vem Conto mais Falando de moda Aqui na Louvre Em Ribeirão Preto Eu tô aqui com a Lélia Com a Mames Pra falar do dia das mães Que vem chegando Uma data mais que especial E a Louvre tem sugestões Pra todas as mães Exatamente Uma data mais do que especial No mês de maio Nós nos preparamos A Louvre se preparou Pra atender, Lélinha A todas as mães Independente do estilo Que ela tenha Aqui você vai encontrar O presente certo Com certeza E hoje nós trouxemos Algumas sugestões Lindas por sinal A coleção Outono Inverno Está aí E eu vi que você separou Aqui umas blusas Que eu adorei Essas blusas São umas blusas Em linha Por exemplo Que é uma peça Básica Que cabe em qualquer look Se você fizer um jeans Está legal Se tiver uma saia Também fica bacana E tem várias cores Tem várias cores Tem todos os tamanhos E é muito adequada Pro nosso clima Aqui de Ribeirão Preto Né, Lélinha? Porque ela é linha Tem uma manguinha longa E é muito adequada Pra época Que está chegando agora É isso mesmo São várias as cores Vários tamanhos E como sugestão De presente Vem a curiosidade Do preço, né? Vamos lá O preço é ótimo R$169 Qualquer uma Dessas peças Aqui a gente tem Um outro modelo Também super bacana É uma linha Canelada A gente vê Que ela é toda Mais pertinho Do corpo Mais justinha Tem várias cores Também Também Todas as cores Todos os tamanhos E eu faço questão De dizer Que é uma linha De excelente qualidade De primeira linha Olha isso, gente Linda R$199 Uma excelente sugestão E olha Compõe um look Super bacana Adorei esse look Ó, uma manha aí Mais moderna Esse estilo jogging É um estilo Que está super usando Essa calça fórum É muito linda Gente, eu vi ela no corpo Fica o máximo Vamos ver o preço? Pode? Pode Deve R$298 E olha Monta-se um look Lindo, lindo, lindo Pra você que quer presentear E a sua mãe Não fica por aqui Quer dar um presente Mais sofisticado? Gente, esse vestido de veludo Lindíssimo É um vestido de veludo Lelinha Que é uma tendência Super forte Está em alta É um preto Ele tem um ligeiro vazado Nos ombros Muito lindo De manga longa Midi Bonito E o preço É fantástico Custa R$198 Da fórum Lelinha Bem feito Bem cortado Gente, lindo O preço realmente É fantástico Olha, um vestido Que faz aí uma noite Uma festa Tranquilamente E outra sugestão Super bacana É o jeans da fórum Eu estou vendo aqui Um jeans super bonito São várias modelagens Jeans é jeans Pra todas as mulheres Em todas as ocasiões E vamos ver Como é que são os preços Da fórum R$298 Exatamente Dizendo que o jeans Da fórum Lelinha Ele tem um streche De uma tecnologia Muito moderna Onde o streche É feito na horizontal E na vertical Então é aquele jeans Macio Gostoso Em várias modelagens Cintura mais alta Mais baixa Skinny Flare Do jeito que você gosta Então o dia das mães Está aí Pra você que quer comprar Um presente Pra sua mãe A Louvre tem muitas sugestões Ah, tem muitos itens Você vai encontrar Aqui na Louvre Em Ribeirão Preto Nós estamos na rua João Penteado Esquina com a São José Falando de moda Na Santa Lola Em Ribeirão Preto No Boulevard Aquela loja Que a gente se perde Aquela loja Que as mulheres Que gostam E curtem sapato Vão se apaixonar E vem vindo aí Dia das mães E a nossa dica Vai para as botas O inverno chegando E a Santa Lola Se preparou para isso Gente, são vários os modelos Para todo estilo de mãe Para quem curte a montaria Botas lindas No café Na caramelo Na preta Sabe aquela bota Que tem um salto Super confortável Pois é É a montaria Em couro Agora, para quem quer variar Eu quero uma montaria Mas eu também curto uma over Pois bem A Santa Lola trouxe um modelo Super bacana Que é um modelo Que se você dobrar ela Convencionalmente Ela é uma montaria Ou na hora que você Abre a aba Ela vira uma over Lindíssima Em couro Salto Aquele salto gostoso Para você passar o dia todo Agora, para aquela mulher Moderna E que curte moda Tem a over É aquela bota Que vem aqui em cima Gente Ela tem um tecido Super bacana De tecnologia Que fica colada Ao corpo Uma bota lindíssima E que faz um look Maravilhoso Agora, vamos falar Para aquela mãe Que gosta E curte aquelas botas De cano curto Gente, tem vários Os modelos Essa, por exemplo É um modelo Super bacana Que é a Spike Uma bota moderna Com salto lindo Ela por si só Já faz a roupa, né? Tem também Aquele modelo Tradicional Com salto mais curtinho Linda Quer dizer Não é tão tradicional Assim Porque ela vem toda Cheia de detalhes Com fivela A bota Tradicional De cano curto Com bico mais fino Que traz elegância Para a roupa Agora, gente Aquele modelo Que não pode faltar No armário Olha esta bota Toda em couro É importante A gente ressaltar Que as botas da Santa Lola São em couro Um salto maravilhoso Bom, gente Nós estamos falando De tantas botas Eu estou vendo O preço dessa daqui Porque, gente Fica curioso, né? Olha isso R$ 299 Gente, o preço Realmente é fantástico Tudo isso E muito mais É Santa Lola Em Ribeirão Preto Na rua Eliseu Guilherme 555 No Boulevard Ou no Ribeirão Shopping Dia das Mães Com a Santa Lola Falando de moda Com mais TSA Para você Estou aqui com jeans Na mão Já comecei a matéria Porque achei muito linda Olha esta bermuda Da John John É linda, não é? Imagina isso Com uma polo E são vários Os modelos Aqui, gente Da Lacoste Tem vermelha Tem lilás Tem aquele tom De cereja Que é muito bonito Tem os tons Mais tradicionais Até os mais coloridos E tem muita coisa Gente, olha Aqui é um corner De polos A TSA Tem aramis Tem muitos modelos Gente Eu estou olhando aqui Tem Tommy Gente, olha essa da Tommy Por exemplo Essa é uma super tradicional Super bacana, né? Olha essa verde Da Calvin Klein Linda também Eu estou aqui na Arara, gente Para mostrar para vocês A infinidade A quantidade de cores De tons Essa é uma branca Da Lacoste Super bacana Olha essa da Reserva Linda Com jeans assim, hein? Essa aqui é uma XL Tem P Tem M Tem G Tem numeração Tem para todo mundo É TSA É em Ribeirão Preto Na Avenida Itatiaia 499 Vem conferir de perto Que vale a pena Tem mais Santa Lola Para você As dicas Vai aí Para o dia das mães Mas eu diria Que a dica Vai para todas As mulheres Porque, gente Qualquer bolsa Por 199,90 Não, não dá Para contar O que é bacana A gente dizer É que a Santa Lola Ela traz essas bolsas É um material De alta tecnologia Que se chama PU Um material Super resistente Não descasca Não tem aquele problema Daquele cor ecológico Que você compra E dali a pouco Você tem problema Não É um material Super bacana Olha essa bolsa Gente Tem de todas as cores Nós vamos mostrar As carteiras também Olha essa bolsa Bom, eu estou apaixonada Né, gente Olha essa outra Entre C Qualquer uma Olha essa bolsa Que coisa linda Qualquer uma Custa 199,90 Olha a vermelha Gente Dica Para quem não tem Uma bolsa vermelha A bolsa vermelha Compõe um look Super bacana Você está com um look Assim, de repente Mais neutro Jogou uma bolsa vermelha Acabou Fica lindo, lindo, lindo Gente Essa Tom de vinho Olha Eu estou apaixonada E estou encantada Com o preço Olha essa outra Gente Que bolsa chique Bom Eu estou mostrando Essas Mas, gente Tem muito modelo Não dá para mostrar A gente quer mostrar Tudo Você está vendo aí Tem uma prateleira Gente Lotada Tem bolsa preta Tem bolsa caramelo Tem com taxa Tem sem taxa Tem com corrente Tem sem corrente Tem de todas as cores Todas Qualquer uma Quatro vezes de R$ 49,90 É isso mesmo Quatro vezes de R$ 49,90 E olha mais, gente Olha as carteiras Sabe aquela carteira grande Cabe um monte de coisa R$ 99,90 Tem preta Tem de verniz Olha isso Bom Vai aí a dica Para o dia das mães Para você que quer presentear Sua mãe querida Mas eu diria mais que isso A dica são para todas as mulheres Santa Lola Em Ribeirão Preto No Boulevard Na rua Eliseu Guilherme 555 Ou no Ribeirão Shopping Santa Lola Para você Hoje nós vamos falar Sobre a organização De lingerie Que é um problema Para muitas mulheres Porque são peças pequenas E ficam bagunçadas Na gaveta Com os organizadores Orgamix Você consegue Se organizar E manter O que é mais importante A mensagem Gente, lembra aquela gaveta lotada que estava no início? Agora está sobrando espaço. Por quê? Aqui são as peças que foi feito o descarte, aqui foi o espaço que sobrou da gaveta. Gente, as colmeias Organ Mix facilitam demais uma organização, inclusive pra você conseguir manter o que foi feito. Eu separei os tops, os shortinhos, calcinhas e o sutiã de bojo, que é muito importante, eles não podem ser dobrados como todo mundo faz. Eles têm que ser guardados abertos. Essa é uma dica bem importante. A colmeia Organ Mix tem a colmeia certinha pro tamanho do bojo. Facilita muito no seu dia a dia. Se organize! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Decore, hoje nós vamos falar sobre comemoração, é isso mesmo. Mas não vamos falar de decoração, também vamos falar de decoração. Mas quando a gente faz aniversário, é muito comum que a gente queira comemorar. Cada um se comemora o aniversário de uma forma. Uns fazem festa, outros já preferem passar aniversário sozinhos. Muitos recebem presentes, outros dão presente. Quer dizer, comemoração, cada um faz a sua. E a Castelo Móveis e Decorações comemora 22 anos de história. 22 anos de sucesso. E o presente da Castelo é pra você. Com a designer de interiores, Maibi Tasquete. Essa querida. Maibi, são 22 anos de história. Isso mesmo, Lelinha. Falou muito bem e falou bonito. São 22 anos que a Castelo Móveis está aqui em Ribeirão Preto. atendendo os lares da cidade, de toda a região. Um trabalho com muito carinho, com muita honestidade. Muito profissionalismo. E pra isso, a gente preparou uma campanha. Que é a quinzena de aniversário Castelo Móveis. Com descontos, gente. Que eles são mais que especiais, Lelinha. Olha isso. E é disso que nós vamos falar. É isso que nós vamos trazer agora pra você. E o bacana é isso. O aniversário é da Castelo, mas o presente é pro cliente. Exatamente. É o mês que a gente se programa, que a gente prepara justamente pra vocês. Então, vamos lá. O mês, não. Esse ano vai ser quinzena de aniversário. Então, são 15 dias. Do dia 2 ao dia 16 de maio, Lelinha. E qual que é a condição? Vamos lá. A loja inteira na parte de imobiliário, todos os móveis. Não é só de showroom, não é só peça de loja. Sob encomenda. Então, você viu um sofá. Que ele menor, que ele maior, no outro tecido. Vale na condição. Qual que é a condição? Então, 30% de desconto à vista, ou então parcelado em 12 vezes, Lelinha. Olha isso, gente. Qualquer peça do showroom, qualquer uma com 30% de desconto, exceto as decorações, ou as decorações também estão inclusas? Isso, exceto as decorações. Então, toda a parte de imobiliário, tudo que vocês quiserem, também sob encomenda, com 30% de desconto em relação ao valor de etiqueta à vista. Ou então, em 12 vezes, Lelinha. Olha isso, gente. Agora é importante todo mundo se atentar à data. Não é o mês todo, como a Barbie mencionou. A quinzena vai de que dia a que dia? Começa dia 2 de maio e vai até o dia 16 de maio. E é uma informação bem bacana, que nesse período a gente tem dois sábados, que nós vamos ficar abertos, das 9 horas até as 5 horas da tarde, para melhor atendê-los, Lelinha. Olha isso, quer dizer, produto, preço, parcelamento, desconto e horário estendido. Realmente é para comemorar e é para ficar de casa nova. Exatamente. Casa, consultório, enfim, tudo que vocês quiserem. Então, venham aqui na loja conferir essa nossa promoção, comemorar com a gente, tomar um cafezinho, comer um pedaço de bolo. E essa é a hora, né? Agora é a oportunidade para você renovar o seu ambiente. 30% de desconto à vista, ou então 12 vezes. Então, venham conferir tudo isso aqui na Castelo Móveis Decorações. Lembrando que nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 12 e 12. Nos acompanhe também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Noni Chovais, agora para você. O inverno vem chegando, as noites já estão mais fresquinhas. E a gente quer aquela cama gostosa, aconchegante para dormir. Hoje nós vamos falar das mantas de alta tecnologia. E aqui, gente, nós estamos aqui numa cama com uma manta. Porque, gente, a maciez desta colcha, desta manta é impressionante. Aqui nós temos outros dois modelos. São várias estampas. Tem essa que está sobre a cama, que é toda estampada, linda. Essa outra já é um tom de azul, com um bordado sobreposto, fazendo um desenho geométrico. E o mais bacana, gente, é que esse tecido chama flanel. E deste outro lado da manta, esse tecido se chama xerpa. Essa xerpa é muito aconchegante. Gente, isso aqui é uma delícia. Olha esse outro tom de nude, de rosê. Além de você ter uma cama bonita, você fica com uma cama muito gostosa. E vai aí a dica para o dia das mães que vem chegando logo, logo. Muitas vezes a gente pensa, o que eu vou dar para minha mãe tão querida? Está aí uma excelente dica de presente para você dar para a sua mãe. Para ela ter aí noites muito mais gostosas, a Noni Chovais traz uma infinidade de produtos. Estas mantas estão lindas, mas tem muito mais. Em Ribeirão Preto, rua Garibaldi, 1376. É Noni Chovais aconchegante. É Noni Chovais aconchegante. Decore. Dá para entender por que na Pro House todo mundo sonha? Sonha mesmo, gente. Olha essa cama, que delícia. Com controle remoto. Olha isso, gente. Você inclina o corpo do jeito que você quiser. E você sabe o que é o bacana? Na hora que você eleva o tronco, você tem uma melhora na respiração. E tem mais. Olha os pés. Gente, que máximo que essa cama. Essa cama reclinável, olha isso. Você coloca a posição que você quiser. Se você quiser ficar numa posição com o tronco inclinado e as pernas inclinadas, você pode. Com as pernas inclinadas, você tem uma melhora de circulação sanguínea, relaxamento. Porque relaxa, né? Colocar as pernas. Aquele ditado, joga as pernas para cima e realmente dá um relaxamento enorme. Não, olha isso. Eu não inclinei tudo. Se quiser, dá para inclinar mais. E o máximo disso tudo é que é o seguinte. A cama tem dois colchões. Então, se você quiser, você pode ficar numa posição que o seu marido, seu parceiro, quer ficar em outra? Pode. Você quer deitar? Muito bem. Não necessariamente o seu companheiro ou companheira precisa ficar na mesma posição que você. Tudo isso é possível com controle remoto às mãos. É incrível, né, gente? É impressionante. E a Pro House traz este modelo em duas versões. No colchão da NASA e no colchão em látex. Você é que escolhe. Eu não saberia escolher, porque, gente, é uma delícia. E você tem que provar aqui na Pro House. Porque aqui você vem, você vai ver o colchão, você vai deitar nele e entender por que a cama reclinável é tão diferenciada. E também vai entender por que na Pro House todo mundo sonha. Decore Na hora de montar o seu escritório, muitas vezes você imagina que a variedade de escolhas não são muitas. Talvez 10 modelos, 11 modelos. Eu imaginava algo assim. Até conhecer a Elite Office. São mais de 80 modelos de cadeiras. Com layouts completamente diferentes um do outro. Tecidos diferentes. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. E a linha das mesas? As mesas são trabalhadas todas na madeira MDF com mais de 16 opções de cores. É isso mesmo. Tem madeira clara, tem madeira escura. Enfim, Elite Office é o verdadeiro conceito em móveis para escritório. Com variedade, opções e o melhor de tudo isso. Com um preço incrível. Elite Office é na Avenida Independência 72. Decore Riberruste Os móveis rústicos com fabricação própria. Móveis sob medida e pronta entrega. Atendendo o Ribeirão Preto e região, a Riberruste traz o que há de melhor em móveis rústicos. Com garantia e procedência. Riberruste Móveis Rústicos em Ribeirão Preto. Com o chefe. Oferecimento. Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Fácil estacionamento. Mais comodidade para você e sua família. Produtos de primeira qualidade e procedência garantida. Carnes Nobres é com a Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Com o chefe com receita nova e hoje nosso convidado mais que especial Almir Rodrigues. Você em pessoa aqui e hoje vem receita nova. Hoje vem Lili. Hoje eu vou apresentar para vocês um filé mião Almir Rodrigues. que é só o centro do filé mião, que serve também para fazer um roast beef. E hoje eu vou fazer ele recheado com presunto parma e alecrim. Nossa, que receita, hein, gente? Muito simples de fazer. Então vamos lá. Vamos aos ingredientes. Um quilo de filé mião Almir Rodrigues. Presunto parma. Alecrim. E agora, por onde a gente começa? Bom, nós vamos começar a fazer o corte do filé mião para fazer o recheio junto com o presunto parma e o alecrim. Vamos lá, então. Bom, primeiro nós vamos salgar o sal e a pimenta. Um pouquinho de alecrim. Agora nós vamos pôr o presunto parma. Almir, e esse presunto cru você vende lá na loja? Esse presunto cru eu vendo na loja, é um presunto cru que eu vendo, que é um espanhol, muito delicioso mesmo, saborosíssimo, cheiroso. Você vê o cheiro dele que tem? Agora nós vamos dobrar ele. Nossa, olha isso. Amarrar ele, ele vai soltar na hora que faz a fritar ele, sabe? Olha, olha esse filé mignon. Então, Lely, é importante, depois que acaba de amarrar, deixar ele uns 5, 10 minutos para o sal, a pimenta, o alecrim, interagir o sabor para ele poder começar a selar. Nós vamos colocar um pouco de azeite. Você coloca o azeite e a manteiga? O azeite e a manteiga, para ajudar, para não deixar queimar muito a manteiga, sabe? E nós vamos selar a carne agora. Vamos lá. Ele. Nossa, alguém chegou mesmo. Olha, agora o conhaque, a gente aquece ele um pouco antes de colocar aqui, para ele flambar bem concentrado, o calor mais forte em cima da carne. Entendi. Tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui do fogo e vou aquecer. Conhaque. Agora. O que é esse fogo? É o que nós estamos flambando ela mesmo. Você está assustada, né, Lely? Mas isso aqui é só aqui na carne mesmo, não tem perigo nenhum, não. Não tem perigo, pode fazer em casa. Pode, mas tem que ter muito cuidado, lógico. Mas se não quiser também jogar o conhaque e flambar, você pode jogar o conhaque direto e só acender com fósforo também, não tem problema nenhum. Ai, mas ficou lindo isso aqui, gente. Só que você não pode ficar... Eu fiquei com medo do fogo. É. Olha isso. Agora nós vamos levar para o forno oito minutos para acabar no ponto. Então agora nós vamos fazer o legume salteado. Primeiro nós põe a batata pré-cozida. A manteiga já aquecida. A manteiga já aquecida. O que é isso? É um alho? É um alho amassadinho que eu faço. Ai, que delícia. Você amassa o alho todinho? É, bem amassadinho para ele realmente... Gente, que cheiro bom! Você viu? Nossa! Aí nós vamos pôr um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. A batata está quase pronta aqui, eu vou entrar com a cenourinha. Aí nós vamos colocar aqui uns galhinhos de tomate. Ai, que lindo! Você já põe o galhinho pronto. É, assim. Ai, eu adorei essa ideia. Ai, que coisa linda! Bom, enquanto acaba de chegar aqui, eu vou ao forno para tirar a carne, para ficar 5 minutos descansando para nós finalizar o prato. Então, agora já está pronto. Nós vamos deixar os 5 minutinhos ela descansando aqui, enquanto nós termina os legumes salteados na manteiga. Agora você vai dar um espacinho para a ervilha. Nós vamos tirar agora o barbante, que nós seguramos ela, para nós podermos fatiar ela. Nossa, olha isso! Terno, olha! Lelinha, agora nós vamos só acrescentar um pouquinho de aceto balsâmico nesse molhinho, nesse que ficou, e para servir junto com a carne. Hum, vamos lá então! Aí, ó, aqui está pronto, Lelinha. Pode desligar o fogo. Vamos lá. É só para aquecer mesmo. Então, agora nós vamos montar o prato, Lelinha. Vamos lá. Você faz o prato. Claro! Vamos à montagem. Bom, agora chegou a minha parte. Porque você sabe que a gente tem que dividir, né? Tem. Um cozinha, o outro come. Com certeza. Vamos lá. Gente, a cara realmente está... Gente, olha essa carne. Não precisa nem de faca, gente. Olha isso! Desmanchando, Almir. Nossa, me dá água na boca. Primeiro eu vou comer só a carne. Gente, estou com água na boca de verdade. Almir. Que delícia! Hum! Isso, pega junto com o presunto. Então, eu vou pegar agora junto com o presunto. Almir, que combinação perfeita! Você viu? Os legumes. Os legumes também. Fica muito bom. Olha, estou com água na boca. Impressionante, querido. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, Lelinha. Meus parabéns. Obrigada. Prato maravilhoso. Agora eu fico por aqui com esse prato, porque eu vou terminar ele. Estou falando com água na boca, gente. De tão maravilhoso que ficou. Mas se você perdeu algum detalhe, quer saber mais? No nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil, nós temos todas as matérias postadas. Ou na nossa fanpage também, todas as matérias são postadas todos os dias. Porque de repente perder um detalhezinho, é lá. E mais informações no nosso site lelinhagentil.com.br Agora eu fico por aqui e semana que vem tem receita nova. Aqui você escolhe cabeceira ou box grátis. A escolha é sua, na Pro House e Colchões. Pro House e Colchões, onde todo mundo sonha. Autoescolha na Alpínia, Fiat em Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar de AgriShow. Como assim? O que tem a ver AgriShow com automóvel? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver na maior feira do Brasil. Eu estou aqui com o Emerson. Emerson, a gente vai falar de carro. Nós estamos no nosso Autoescolha. Mas tem que falar de AgriShow? Ah, tem sim. Tem que falar de AgriShow. É a maior feira agropecuária da região. Muita gente vai estar aí da região, fora da região, de outros estados. Ela vai estar lotada a feira mesmo. E a Alpínia vai trazer uma condição mais que especial. Olha, até eu estou entusiasmada. Quando eu soube, o desconto que vocês vão trazer para a AgriShow é algo fora da realidade. É fora da realidade mesmo. É incomparável. Vai ser a única caminhonete a diesel que vai vender a menos de 100 mil reais. E detalhe, você acha que é uma caminhonete básica, né? Não. Ela vai ser 4x4, diesel, automática, nove marchas, um ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, multimídia, câmera de ré, GPS, toda completa. Gente, o único carro a diesel do Brasil a menos de 100 mil reais. Realmente é uma oportunidade única. Agora, conta uma coisa para a gente. Isto vai acontecer na semana toda da AgriShow e nas lojas da Alpínia também acontece essa promoção? É isso aí. A promoção é válida para CNPJ ou produtor rural. Vai ser válida durante a semana da AgriShow lá na feira e também nós vamos praticar os mesmos preços aqui na loja também. E vocês vão estar todos os dias na feira? Todos os dias, o dia 30 ao dia 4. Bom, então essa semana é a semana de você sair de carro novo, uma semana única. É uma semana única. Vou fazer um convite para você vir até a loja para fazer uma visita para a gente, tomar um cafezinho ou então até lá mesmo na feira. Vamos estar prontos para atender vocês também. A gente deu ênfase na Toro hoje, mas a gente tem todos os outros carros também com ótimos preços também, ótimos descontos para produtor rural CNPJ, Estrada, Fiorino, até mesmo no lançamento do Cronos, todos eles. Bom, então todos eles também têm condições com grandes descontos, grande oportunidade. E tudo isso é Alpínia? É a Fiat Alpínia. A Fiat Alpínia é a Fiat Alpínia. Fiat Toro Brutalmente Lindo Chaves originais à pronta entrega Conserto e restauração da sua chave com a mais alta tecnologia digital A sua chave convencional transformada em uma chave canivete em poucos minutos Marquinho Chaveiro, 3913-2913 Santa Emília com mais de 113 anos de história. É isto mesmo. Este ano o Grupo Santa Emília completa 114 anos. Mais de um século fazendo história em Ribeirão Preto e região, trazendo o verdadeiro conceito em automóveis. Falando em conceito, você já conhece a Santa Emília Anel Viário? É o verdadeiro conceito em concessionária, com três grandes marcas. Toyota, Renault e Volkswagen, traz para você inovação e bons negócios. Santa Emília Anel Viário Volkswagen. A mais moderna concessionária com os mais novos modelos. O novo Polo, a nova Amarok e o novo Virtus. Aqui no Anel Viário, Santa Emília para você. Toyota Santa Emília Anel Viário. Um showroom completo com todos os modelos. Você já fez um test drive num carro híbrido? Pois é, aqui está o Prius, que você pode ver de perto. E mais, todos os modelos Toyota, para você fazer o test drive quando quiser. Tudo isso é Santa Emília Anel Viário. E mais, vamos lá para a Renault? Aqui na Renault Santa Emília Anel Viário, você encontra uma concessionária completa. Com seminovos, uma oficina ampla e todos os veículos zero quilômetros de todos os modelos que a Renault tem a oferecer. O Kwid, que foi eleito a melhor compra do ano pelo Guia 4 Rodas em 2017. Este e muitos outros modelos aqui, na Santa Emília Anel Viário. Santa Emília Anel Viário é a união dessas três grandes marcas em um único lugar. Na continuação da Avenida João Fiuza, no Contorno Sul, você tem fácil acesso a Santa Emília Anel Viário. Santa Emília Anel Viário, para você. Santa Emília Anel Viário, para você. Você confere agora um café da manhã, para inaugurar um grande momento. Quem tem um pet querido, sabe o quanto é significativo a gente ter um lugar onde nós vamos deixá-los. Eu estou aqui com o diretor da Prever, Jorge, um prazer, parabéns. Obrigado. Antes de mais nada, por trazer para Ribeirão Preto um presente. Eu poderia dizer que é um presente que você traz para a gente, né? Nós estamos entregando hoje à população de Ribeirão Preto e toda a região metropolitana um crematório, né? Eu falo, mas um crematório para animais? Realmente, na hora que uma pessoa perde um animal, vai saber aquela dor que está sentindo o que fazer. Então, há muitas maneiras, né? Antigamente, se enterrava no jardim ou então de alguma outra forma. E nós oferecemos essa solução. No caso desse, é uma solução ecológica e é uma tendência mundial. Você sabe que quem tem um pet querido, eu falo que eu tenho. Gente, tem um cachorrinho que eu adoro ele. E realmente, você cria um laço com o animal que você quer, sim, de alguma maneira, nesse momento de luto, ter uma situação que te conforte. E realmente, o crematório, ele traz, ele oferece isso, né? É lógico, porque é uma despedida digna, né? Você vê que um animalzinho, ele convive com as pessoas dentro de casa, hoje dentro de casa, e passa a ter aquele carinho, né? E num momento de perda, é um sentimento muito forte. Então, a gente procura amenizar esse sentimento através de um trabalho desse que nós estamos realizando. Agora, conta pra gente. Aqui tem toda uma estrutura completa, o lugar é lindo. Vocês têm, assim, toda uma equipe qualificada pra isso. Inclusive, o termo ecológico. Por que ecológico? Porque o sistema de cremação, ele é ecológico, né? Ele não fica, não vai ficar, não é sepultado, não é na terra, né? Então, é feito um sistema ecológico que é, a cremação é de uma temperatura muito alta, que em pouco tempo é feita a cremação do animal e não fica resíduo, não forma resíduo. Agora, vamos lá. E essa equipe toda preparada e qualificada, vocês têm ela já pra estar presente no momento como um todo? A nossa empresa tem 57 anos de atividade. Então, a gente tem uma larga experiência, né? Na atividade de funerária. Funerária, crematório, velórios. E agora, na parte do segmento PET também. E o pessoal, aqui vocês estão numa localização, um lugar lindo, super bacana, aqui na rodovia Cândido Portinari. Como é que é o acesso? Como é que é a informação? Como é que as pessoas chegam até vocês? Hoje nós temos várias maneiras de divulgar, inclusive através das redes sociais. Mas temos o nosso endereço, né? E aqui é pra atender toda Ribeirão Preto e toda a região metropolitana. E toda a região, além da região metropolitana, como o sul de Minas, que já conhece o nosso crematório de humanos, né? Já está funcionando desde 2013. E é uma referência já pra toda a região nossa. E agora, o crematório PET. Então, é muito fácil o acesso. Ele tá na rodovia, tem o trevinho na frente, fácil de entrar, fácil de conseguir chegar aqui. E placas indicativas também. Isso mesmo, parabéns, Jorge. Prazer enorme estar aqui. E saber que Ribeirão Preto e região ganha um espaço novo, um espaço de conforto pra quem tem um PET querido. É, Ribeirão Preto já no primeiro mundo, né? Com a Cleusa Rosa, essa querida, elegantíssima, elegantérrima, nesse momento tão bacana, né, Cleusa? Que vocês trazem, muito mais do que o crematório PET, vocês trazem um momento, um local onde vai trazer aí um conforto pra quem tem um PET querido que tá indo. É, que hoje, não digo só hoje, mas parece que tá bem mais em evidência, né? Esse amor, né, pelos animais. Todo mundo tem, né, um PET hoje. E a gente sabe do carinho que eles têm com a gente, né? É uma coisa assim, como disse o padre, coisas que às vezes nem se explicam, né? Mas é um amor assim, condicional, um amor pro resto da vida, né? Com a veterinária Natália Guarnieri, prazer estar com você, querida, da Natural Chef Pet, é isso? É, Chef. Ai, meu Deus, é muito chique. Conta pra mim, você que é uma profissional da área, como é que é hoje você estar vivenciando e vendo essa inauguração? Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê o crematório chegando em Ribeirão Preto, trazendo isso pra Ribeirão Preto? É, como veterinária, assim, a gente acostuma acompanhar bastante casos de... Que o animal, o animal morre. O animal morre mais cedo que a gente. Isso é, infelizmente, isso acontece e a gente tem que... tem que se deparar com essa realidade, né? E o crematório, eu acho que é uma atitude bem bacana, porque a gente consegue dar um final mais confortável, mais feliz, né? Um conforto mais bacana pra gente, né? Pra gente quanto proprietário do pet, que tem aquilo como membro da família. Quando a gente vê o crematório, a gente é mais acolhedor, mais acolhedor, porque muitas vezes a gente, muita gente mora em apartamento, não tem... Fala, o que eu vou fazer, né? Com a veterinária Thalita, essa querida, essa simpatia, hoje conferindo esse café da manhã, inaugurando o crematório. Conta pra gente, você que é uma médica veterinária, que convive aí... Bom, você tem um laboratório de análises clínicas, quer dizer, você é aquela pessoa que cuida do pet pra prolongar a vida dele ao máximo que pode. Isso, tudo bem? Bom dia. Eu acho que a inauguração do crematório é um ganho pra veterinária, pra população como um todo, porque cada dia mais os animais de estimação fazem parte da nossa família, né? Então a gente ter um lugar, ter algum... dar um destino final pra eles, naquele momento tão difícil, né? É muito importante. Então eu acho que foi fantástico essa inauguração. Com a médica veterinária Andréia Titilio, essa querida italiana, aqui hoje, inaugurando o crematório Prever. Querida, vocês que trazem hoje esse presente pra Ribeirão, trazem muito mais do que um local, vocês trazem um lugar onde as coisas vão acontecer de maneira especial. É mais ou menos isso? Com certeza. É isso que a gente pretende, busca trazer pro pessoal que no momento da despedida, naquele momento mais dolorido, a gente tenta fazer algo ficar um pouquinho mais leve, né? Porque é muito difícil a gente falar adeus pra quem no momento já fez tanta coisa boa pela gente. Então, assim, como veterinária, talvez tenha um pouco mais sentimento, talvez eu compreenda um pouquinho mais, porque eu já trabalhei a parte em vida e eu senti a necessidade de também trabalhar essa parte na hora de despedir. E agora é muito gratificante poder oferecer isso pra quem fica, né? Ai, que legal! As tuas palavras, o jeito de você falar, a gente vê a emoção dentro de você. E conta pra gente, a gente tá numa sala aqui, que eu tô vendo um monte de caixinhas ali. Conta como é que... O que que são essas caixinhas lindas? Veja bem, essas caixinhas são as urnas que a gente disponibiliza pros tutores, né? Os responsáveis dos animaizinhos após a cremação. Então, tem gente que gosta de guardar em casa. Outras pessoas já querem se despedir ou manter de uma maneira esse animal vivo. Então, são as urnas ecológicas que a gente pode enterrar. Outras pessoas gostam de jogar o mar, de jogar o rio. Algumas pessoas que têm aquela chácara, aquele sítio onde o animalzinho sempre passou a vida. Então, é como se estendesse essa vida desse animal em meio à natureza. Então, as urnas ecológicas fazem essa parte de não poluir, não destruir o meio ambiente, podendo integrar o bichinho na urna ali, onde ele é enterrado. E a parte que não é, como diz, ecológica, que é a urna que vai ficar, ela pode ser levada pra uma sala de TV, quando a pessoa viaja, tem gente que carrega junto. Então, é uma maneira de ter o bichinho com a gente de alguma forma, né? É um símbolo, digamos assim. Com o Dr. Ramon, médico veterinário, um prazer estar com você aqui nesse momento. Conta pra gente, qual é a tua sensação quando hoje você conheceu o crematório, que hoje está sendo entregue, inaugurado, pra você aí que cuida de tantos pets e acompanha toda a vida deles? Eu achei bem legal a iniciativa de ter um crematório específico pra pets, né? Porque é uma forma de eternizar um companheiro que a gente tem, que está sempre do nosso lado e que não pede nada em troca, só o nosso carinho, né? Então, é bem legal essa iniciativa que eles tiveram. Com a Amanda da Playdog, essa simpatia de pessoa, queridíssima! Você que é, você que é, imagina! Meu amor, você aí que tem, gente, treinamento, creche, hospedagem, tudo pro universo pet. Quer dizer, um vínculo total do dia a dia com os pets, com os cachorros. Como é que foi conhecer aqui hoje o crematório que está chegando? Olha, foi muito recompensador assim, né? Nós damos assistência pros proprietários, pros tutores e pros cães, comportamental principalmente, mas toda assistência, desde alimentação, comportamento, a creche, temos o hotel, a vida inteira dele. E esse é o momento que a gente não consegue dar assistência. Então, assim, foi muito bom conhecer o Pet Prever. Realmente, ele complementa essa assistência, dá uma despedida digna pros nossos amigos de quatro patas, porque eles precisam, né, dessa despedida. E a gente também precisa saber que até o último momento deles, a gente estava ali, a gente deu toda a atenção e deu o que a gente podia dar de melhor pra eles. E o Pet Prever veio pra fechar, na verdade, esse ciclo, que é uma coisa tão delicada, né, que é lidar com a morte. O ambiente, eu achei muito acolhedor, né? É um momento muito pesado, é um momento muito triste, por isso, acho que o lugar precisa ser acolhedor, te abraçar, e tem toda a preocupação também com o bem-estar, que a gente também prega muito com o bem-estar, com o meio ambiente, porque o ambiente somos nós, e precisa também preservar. Então, o crematório, ele vem também com essa preocupação de meio ambiente, que tem tudo a ver com a nossa postura, com o play dog, com o que a gente prega, com o que a gente acredita. Então, assim, achei excelente, excelente mesmo, poder dar essa despedida pra molecadinha aí. Gente, eu e o Johnson vamos fazer bodas de algodão. Quantos anos juntos, Johnson? Quatro! Com a hashtag, programa Lelinha, a gente... Ele fala de novo, pra poder limpar aqui. Grupo do coentro. Desde que seja o 100% couro, é uma dub... Opa! Perfeito, Alex. Você fica rindo. É o Elton John, Elton Ferreira, vulgo Elton John, que virou Elton Johnson, Johnson e Johnson, e a última é John John. E nós temos algum... E nós temos... E nós temos... O chefe com receita, né? Nossa! Eu acabo, gente, pra ficar na BN. Tá acabando, só. Eşaí. E aí Pregate, tá heim negado por isso. E aí